E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, Velocistas, estou com um vídeo bem interessante Pra vocês que tem um Moto G8 Play Já deixa aquele like insano, Velocista Pra poder estar ajudando bastante o meu trabalho Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição oficial do canal E nosso Telegram também tá na descrição do vídeo E sem mais enrolação, solta a vinheta que o vídeo de hoje tá bem interessante Bom galera, estou aqui com um conteúdo bem interessante Antes de tudo, quero mandar um salve pro maninho Rafael Laco Obrigado meu querido por ter mandado essa informação pra gente aqui do canal Pra gente poder estar trazendo os conteúdos aqui pros Velocistas, pros inscritos, ok? Muito obrigado de coração por essa força Bom galera, ele tweetou pra Motorola o seguinte, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Boa tarde, gostaria de saber quando chega a utilização do Android 10 para o meu Moto G8 Play A Motorola respondeu Oi Rafael, como vai? A utilização está sendo enviada de forma gradativa e por lotes de aparelhos, ok? Em breve a sua chegará E ele perguntou Está sendo liberada a versão oficial ou ainda está em fase de testes? É a versão oficial, Rafael Então pessoal, como vocês podem ver aqui, ó Ele colocou ali, ó Tudo bem, sabe informar se esse mês já sairá para o Brasil? E pessoal, olha que a Motorola colocou Alguns aparelhos já receberam Mas eu fiquei meio assim, mano Como assim, velho? Tem uns amigos meus aí que é Que fez a inscrição pra receber a versão beta E não recebeu Mas pessoal, tá recebendo a versão do Android 10 Então, mano, como foi pra vocês É, no mês de dezembro aí Vocês vão estar com o Android 10, cara Antes de janeiro vocês vão estar com o Android 10 Provavelmente vocês vão receber um presentão, mano Tanto no Natal ou no Ano Novo, mano Então fica tranquilo Muitas pessoas estão falando Android, acho que só janeiro, mano Não, não é só janeiro Dezembro ou até mesmo no final deste mês Pode estar recebendo um update, família Então vocês tem que ficar atentos aqui no canal Se for ser a versão beta Eu trago pra vocês Se for ser essa versão final Que a Motorola, entre aspas, falou que tá recebendo já Por lote A versão final, não a versão de SWAT Isso é interessante demais E isso vai ser bom, pessoal Lembrando que seu aparelho tem que ser de varejo Não pode ser vinculado à operadora Comprar na loja da TIM Claro, Vivo Oi Senão vocês vão demorar um pouco a mais Pra receber o update Se você tiver com o aparelho vinculado, pessoal Eu chuto aqui lá pra abril Assim vocês recebem, pessoal Apareles vinculados Dependendo da vinculação aí com a operadora, tá? Mas é sempre importante vocês comprar de varejo Que é RET BR, tá? É só vocês em configurar Sobre o dispositivo E tem lá o canal de software Que fica em cima do modelo e hardware Fica lá o canal de software RET BR Se não mostrar RET BR, infelizmente É vinculado, tá? Comente aqui embaixo, pessoal A respeito da sua opinião Se o Moto G8 Play já está mesmo recebendo O Android 10, tá, pessoal? Então, lembrando que já tá saindo informação Do Android 11 Pro Motorola G8 Power Pra você não perder os conteúdos Que eu posto aqui no canal no futuro Até mesmo os conteúdos da Motorola Você tem que estar inscrito aqui no canal E tá com o sino ativo Ah, Android, eu tô com o sino ativo Não recebo a notificação Aí você tem que estar O quê, pessoal? Me seguir no Instagram oficial Do canal E nosso Telegram Porque a gente tá sempre notificando Quando sai vídeo novo Aí, tá, rapaziada? Então, tá aí uma novidade bem interessante A Motorola diz A Motorola que já tá liberando a atualização Por lote Né, pessoal? A versão final pra todo mundo Então, se isso for verdade mesmo Provavelmente ela deve ter cancelado A sua aqui pra geral E acabou testando só Entre eles lá mesmo Provavelmente pode ser isso Eu não sei muito bem Explicar a vocês O que que aconteceu Aí, tá, pessoal? Porque eu falei pra vocês Que um aninho recebeu a versão Pra... Um convite, no caso Pra testar a versão beta E a Motorola já tá falando Que já tá recebendo a versão final Já, mano De uma forma gradativa, né, rapaziada? Então, o que resta É a gente aguardar Pra gente poder saber A resposta disso tudo Que a Motorola colocou pra gente Ok? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu!